Embora a maior parte dos médicos, nutricionistas e cientistas ignorassem a maior parte dos estudos atuais sobre alimentação e nutrição, uma pessoa sozinha conseguiu redirecionar todo o discurso da ciência e da nutrição nos últimos 10 anos. O jornalista científico Gary Taubes encaminhou para a ideia de que o motor da obesidade e de outras doenças crônicas não são as gorduras, mas os carboidratos. Em 2001, ele escreveu uma história crítica da hipótese dieta-coração para a revista Science, sendo essa a primeira vez que um periódico científico importante publicou uma análise cabal das debilidades científicas do dogma antigordura. Gary Taubes também havia pesquisado tudo o que havia sido publicado sobre o assunto, desde pesquisas sobre obesidade na Alemanha e na Austrália até Londres. E ele concluiu que a obesidade, o motivo de nós engordarmos, era um problema hormonal e não culpa de gula ou preguiça, com a ideia de que nós engordamos porque comemos muito ou porque praticamos pouca atividade física. No artigo publicado na revista Science, Gary Taubes descreveu que o hormônio que muito provavelmente está diretamente ligado com a obesidade e o motivo de nós acumularmos muita gordura é a insulina, que dispara quando nós consumimos muitos carboidratos. e nos deixa precisar 함께! O que eu adoro? E aí E aí Tchau, tchau.